Os moradores da Travessa dos Madeireiros, no bairro Olímpico, têm clamado pela atenção do poder público. A razão, uma valeta cavada pela prefeitura de Rolim de Moura há cerca de 10 anos, que continua sem cobertura. A valeta que foi aberta pela prefeitura hoje causa transtornos aos cidadãos, que pedem para que o trecho seja manilhado. A valeta, que segue pela travessa e dobra a quadra, é um foco de sujeira, acumulando lixo, entulho e até mesmo água parada em alguns trechos. É o que afirma Maria das Graças, moradora do local. Aqui no tempo das águas, a água invade meu quintal, invade o quintal da vizinha. E o que tem dentro do quintal vai levando. O meu muro já caiu esse ano. A gente teve que levantar ele de novo por causa da chuva. O terreno, a água está levando ele de pouco a pouco, né? Está ficando tudo descaído. E o que a gente pede é que o prefeito tenha dó de nós e lembre que nós existe aqui nesse fundo aqui. E venha manilhar esse trecho de estrada para nós aqui. Porque isso aqui não existia, né? E foi a própria prefeitura que fez. Apesar de que não foi esse prefeito, mas foi a prefeitura que fez essa valeta. E isso aqui está acabando com a gente. Porque desce carniça, desce entulho, o povo não tem consciência, joga lixo. E a gente não quer viver assim, né? A gente quer uma melhoria, porque os impostos vêm, a gente paga. Então a gente também tem que reivindicar os nossos direitos, né? Enquanto isso, os moradores esperam que a valeta seja devidamente coberta e que as medidas de segurança sejam implementadas para evitar riscos à comunidade. A falta de ação contínua em relação a essa questão é inaceitável e prejudica a qualidade de vida dos moradores do lado.